A imagem de Nossa Senhora Auxiliadora domina num mar universal de luz, revelando toda a majestade de Maria. Por cima da cabeça, as doze estrelas que a coroam como rainha, consagrada a Deus, representam a proximidade com o Divino. Com a sabedoria e a perfeição. Aqui, também há alusão ao dogma da Imaculada, muito querido de Dom Bosco. A coroa de Maria Auxiliadora dos Cristãos simboliza a sua realeza. Ela é rainha por vontade de Deus. É aquela que nos orienta e nos guia para o porto seguro que é Jesus. O ceptro é o símbolo do poder de intercessão da Mãe, que é usado em nosso favor. A cruz, na extremidade superior do cetro, significa que o poder de Maria não provém dela, mas sim da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na mão esquerda, segura o menino Jesus, que tem os braços abertos, oferecendo assim ao mundo as suas graças e a sua misericórdia a quem recorre à sua augusta mãe. Nossa Senhora Auxiliadora foi a Mestra de Dom Bosco, que constantemente o acompanhou desde os seus primeiros sonhos enquanto criança. Foi ela quem tudo fez.